Hoje temos uma sequência dos abdominais de cabates. Vou dar algumas alternativas, opções. E vocês escolhem a opção que é melhor para o seu corpo. Desfrutem. Joelhos no peito. Agar nos leiros. Em um espírito, estenda as pernas no teto. Agarro para as costas. Primeiro a opção. E aqui respiro. Se quiserem aumentar as dificuldades, suba a presença. E também continuem e fiquem nesta posição. Ou, estendo os braços na frente. Faço dez respirações lentas, profundas. Outra. Outra. Estenda bem os braços. A lua. Espírito da marina, espírito da marina. Ou, espírito da louca. Enche bem o corpo. Enche bem os pulmões. Enche bem os pulmões. Conta até dez. Seis. 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 E a zero. E aumentar a dificuldade. Volte as pernas paralelas ao chão. Oito. Nove. Dez. Volte a subir. Dove os leitos. Abraço. Cabeça no chão. Um pé de cada vez no chão. Estão as pernas na frente. Abraço no teto. Leve os braços atrás. E preparo o baloto. Inspiro e leve os braços. Cabeça. Tronco. Testa nas canelas. O ombro. Desenvolvo. Inscrevo. Desenvolvo. E o bolo desceu de perto a aberto. Lombar. Dorsal. Ombros. Boca. E mais. Faço cinco vezes. Cabeça da preferência no meio dos braços. A testa no leste. Não. Desenvolvo. Estando bem os braços no vento. Inscrevo. Desenvolvo. Aguento. Lento. Ar fora. Braços para trás. Doas. Lento. Ar fora. Mundo. Desenvolvo a opção. Quem quiser dar os joelhos. Agarra atrás das coxas. Isso. Isso. Cai baixo. Braços sobem. Cabeça. Quem quiser agarra nas coxas. Desenvolvo. Estendos. Braços na frente. Ah. As falas. Mais. Mais. Calcinhais na frente. Braços. Por cima das asrelhas. Alunos. Espeguiço. E aqui vou contar até três respirações. Cada vez que o ar-sai do coração. Espeguiço um pouco mais. Alunos um pouco mais. Fora em frente. Calcinhais na frente. De. Rolo. Dolo o joelho direito. Puxo bem o joelho direito ao peito. Mão direita do tronuzelo. A mão esquerda no joelho. Vou deitar. Controlando a destino. Sempre ali. Opção. Cabeça no chão. Estende a perna esquerda lá em cima do teto. E pronto. Ou... Suba na frente. Puxo a cabeça, puxo bem o joelho em direção ao nariz e volto a tocar. Quanto mais descer a perna estendida, mais difícil ele fica. Então, se quiserem ficar lá em cima, eu fico lá em cima. Ou, se quiserem agarrar o braço do coxo, eu vou agarrar o braço do braço. Segura o pescoço, volto a agarrar a cabeça no chá. Faço cinco, dez, três vezes que vão ser da chá em cima. Volto a dobrar os joelhos e até a cabeça no chá. Rodo o pescoço à direita. Rodo o pescoço à esquerda. Olho no tecto, double leg slash. Estenda as pernas no tecto. Leve os braços atrás. Espeguiço. Afaste os braços, double os joelhos e puxo bem os joelhos ao peito. Atrás das coxas, se for necessário. Inspira-se. Isso, bem no corpo. Afora. Desafio. Subo a cabeça. Inspira-se. Desafio. Ar fora. Olhos longe das orelhas. Inspira-se. Ar fora. Mais difícil ainda. Estenda as pernas na frente. Ar fora. Faço cinco, oito vezes ou dez. E aguento, alongo. Abro. Abro. Fora. Espeguiço. Já sabe, é uma opção mais simples. Estenda as pernas lá em cima. Colocação mais uma vez. Double leg slash. Abro. Fora. Apoio a cabeça e a mão para o escoço atrás. Estenda a perna direita no teito. Agarra atrás do coxo. Estenda a esquerda no teto. Ou na frente. Puxo bem pelo joelho. Puxo bem pela perna direita. Trope. Puxo pela esquerda. A mão de esquerda. Trope. Desafio. Subo a cabeça. Continuo o movimento das tesouras. Desafiar e agarrar mais ao possível. Puxo longo. Ar fora. Fico igual. Passo dez vezes. Cinco em cada perna. Oito em cada perna. Dez em cada perna. Desafio. 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 Mais uma vez. Fico na direita. Dou os joelhos. E o peito. Cabeça no chão. Mãos na nuca. Double leg slash. Inspiro subo cabeça. No tempo de baixo mãos. Estenda as painhas no teto. E volta do ar. Desafio. Inspiro. Inspiro subo. Fico aqui. Outro desafio. Perna lá em cima. Inspiro. Deixo. Mais fora subo. Inspiro a lomba coluna. Mais fora o coladão. Ou posso descer um pouco mais a lomba. Mais fora. Mais fora. Já sabem. Estou dando uma nova pressão para vocês. Mais fora. E. Contraio bem o abdomen. Contraio bem o fundo da barriga. Inspiro. Algo bem os pulmões. Mais fora. Mais fora. Contraio. Mais fora. Dá ao joelhos. E leitamos. Último. Dois. Lominais. Cris-frosse. Inspiro subo. Cabeça. Á. Fora o torço. À direita. Inspiro. Volta. Á. Fora. Volta. Esquerda. Inspiro. Volta. E. Cotovelo esquerdo, joelho direito e volto. Se conseguirem, toco os joelhos muito bem e volto. Torço, estendo a perna esquerda mais difícil ainda e volto. Ah, forte, volto e desvio. Lá fora, torço bem, volto bem, encaixe para baixo. Volto. As coisas de sol, mais uma vez para cada lado. À direita. À esquerda. Voltou, pegaram as coxas e me sentem. Respira-se. Trecho fora. Afastas as pernas um pouco mais, acasadas de Bianca. Estendes os braços na frente. Inspiro, cresco. Ah, fora, aluno e mão na frente. Corpo bem, então. Inspiro, desenrolo. Aperta, cresco. Ah, fora, mão na frente. Passo três vezes. Inspiro, desenrolo. Aperta, volto aos donos. Ah, fora, fora, para o vento. E aqui agarro por dentro dos pés. E tento descer um pouco mais, puxando, alongando. Ah, fora, do beijo. Desafio, mão no chão. Afasta um pouco mais as pernas. Amado sobre a mão. E peço também a mão. Tento bem as pernas. Empurro bem as pernas. E tento descer um pouco mais. Vão descendo no máximo que eu consigo. Alô. Para tentar agora o pé está ao chão. Descer. Puxa um pouco mais. Respira, olha para o espaço das mãos, suba os braços e suba lentamente, fecho, dou os joelhos e o braço. Aqui ficam as três respirações, se quiserem voltem a repetir tudo desde o início. Por hoje é tudo.